Agora a equipe do SBT Cidade esteve na praia de Farol de Santo Tomé, no norte do estado, e mostra agora pra você como turistas e moradores estão aproveitando o verão. Roda pra gente aqui. Mesmo com o sol brilhando, muita gente trocou a praia pela caminhada. Vera passa o verão em Farol desde pequena, e pra ela não existe lugar melhor. Eu rodo, rodo, rodo outras praias, mas eu venho parar aqui. Porque a minha família toda tem casa aqui, aí a gente tá sempre reunido e tá todo mundo junto, todos os anos. Por causa de uma determinação da justiça que visa preservar o meio ambiente, este ano a estrutura do palco teve que ser montada em outro local. A ideia não agradou os turistas. O Alassi é de Rio das Ostras, na região dos lagos. Segundo ele, o ponto escolhido fica longe de todo o movimento da cidade. Eu gostava mais na orla mesmo, onde sempre foi. O que ficou distante, eu não gostei não. A programação aqui no Balneário acontece durante todo o mês de janeiro e fevereiro, e vai contar com bandas regionais, além de atrações nacionais. Entre os artistas que se apresentam está a dupla sertaneja Munhoz e Mariano. A cantora de MPB, Maria Rita. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. E o pagodeiro Périclis. Esse ano a gente está com o palco montado nas proximidades do Clube Náutico, mas também a gente tem o palco do Lagamar, a gente tem a programação da Tenda Cultural, temos uma programação esportiva para todos os gostos. Então quem for ao Farol de Santo Amé, sem dúvida, vai ter um grande verão. E aí